Seja bem-vindo a mais um Prantão em Formação do Broque do Dio, levando para você tudo o que aconteceu em São Pedro Ivaí neste final de semana. Um excelente trabalho da Polícia Militar localizou um veículo, uma motocicleta que estava abandonada, próximo a PR-457, saída para São João do Ivaí. Em patrulhamento ali, soldados avistou uma motocicleta de cor preta ali, Praca AMK-2562, rapidamente foi puxada a Praca ali, era uma motocicleta furtada em uma cidade do Vale Ivaí. Mas ali foi feito um boletim de ocorrência, foi levado o veículo para o pátio da Polícia Militar e para ser entregue à disposição da Justiça e da Polícia Civil de Jandaia do Sul para estar achando o proprietário que foi lesado por essa bandidagem no Vale do Ivaí. Situação complicada, né? Na sequência, também mais informações que aconteceu em São Pedro Ivaí. Música É após aí a viatura da Polícia Militar ser acionada aí para comparecer na rua Maria Osório, uma casa nos fundos aqui, próximo ao Juju, a equipe esteve lá recebendo uma ligação que um possível ali, uma confusão que se tornou tipo uma violência doméstica. A situação é o seguinte, um casal aí que teve um filho, né, recentemente separados e já foi legalizado na Justiça, né, a guarda da criança, certinha a documentação do fórum, mas parece que o pai da criança, esse jovem de 21 anos, não está respeitando as regras, né? E ele estava bastante alterado, discutindo com a sua ex, a Másia, com a sua mãe também, aí a família chamou a polícia para conter a situação. Mas no momento que a polícia chegou lá, um rapaz bastante alterado e a polícia teve que detê-lo, usar algemas aí para a segurança dele e está aí caminhando ele aí para a delegacia para estar fazendo um boletim de ocorrência, né, com agressão aí, dizendo palavras obscenas, né, mas a situação é o seguinte, né, o pessoal casa muito novo, vive muito tempo junto, ainda arruma filho, aí fica dando esse transtorno, né, esse transtorno aí. Para a polícia, para familiares, para o fórum, né, vamos pensar bem aí, né, antes de arrumar uma parceira, se é ideal para não ficar dando transtorno aí para a família e também para a criança, né, a criança com certeza é uma criança pequena, mas já adquire aí desde pequena um transtorno psicológico muito grande, né, pai, mãe brigando, mas esse aí foi a situação que ocorreu neste domingo, né, estamos levando para você em primeira mão essa situação de violência doméstica registrada na rua Maria Osório em São Pedro Ivaí. E lembrando vocês que não se esqueça, venha curtir o nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro Ivaí região. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, o popular Joe Dubrogue direto de São Pedro do Ivaí. E aí